João viu os meus, os reis vingos, e todos amavam ao Senhor. Todos oravam, outros cantavam, e todos amavam ao Senhor. Eu louvarei, tu louvarás, mas louvarei com o Senhor. Eu louvarei, tu louvarás, mas louvarei com o Senhor. Eu louvarei, tu louvarei com o Senhor. Eu louvarei, tu louvarei, tu louvarei, nós louvarei com o Senhor. Ao meu número, nos reis vingos, e todos amavam ao Senhor. Eu louvarei, tu louvarei com o Senhor. Eu louvarei, tu louvarei, tu louvarei, nós louvarei com o Senhor. Eu louvarei, tu louvarei, tu louvarei, tu louvarei. Amém. 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 E vem de Deus, vem teu nome e minhas mãos levantarei. Aleluia, aleluia, o amor é a chave do meu coração. Angulo 86, número 86, você não sabe de forma, não sabe da letra. Angulo 86, o amor é a chave do meu coração. Pois o rei Jesus aqui está. O amor é a chave do meu coração, do meu coração, do meu coração. O amor é a chave do meu coração, pois o rei Jesus aqui está. Levante as mãos, deixa o mundo saber, deixa o mundo saber. Levante as mãos, deixa o mundo saber, que o rei Jesus aqui está. E vem de Deus, que o rei Jesus aqui está. Levante as mãos, deixa o mundo saber. Deixa o mundo saber, deixa o mundo saber. Levante as mãos, 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 do seu coração. Levante as mãos, que o rei Jesus aqui está. Levante as mãos, que o rei Jesus aqui está. Grande gozo, Deus do mar Noivo são os mares, nesta vida aqui Temos que deixar a partir A alegria plena, vamos ver ali Onde tudo é muito feliz Vamos ver Jesus ali Sua santa paz fluir Que pode estar seu rosto com o tempo Grande gozo, Deus do mar A alegria plena, Jesus do mar Temos que deixar a partir A alegria plena, vamos ver ali Onde tudo é muito feliz Vamos ver Jesus ali Sua santa paz fluir Viva, Deus do mar Grande gozo, Deus do mar Juntos, Deus do mar Juntos, Deus do mar Juntos, Deus do mar Juntos, Deus do mar A alegria plena, 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 Deus do mar Boa noite, Deus do mar Boa noite com Jesus Amém Cuidados com a cólera, com a ira Temos cuidados com a cólera O programa do governo Está pregado no quadro de aviso O quadro de aviso tem um catálogo As normas como evitar a cólera Uns dizem o cólera, outros dizem a cólera Uma doença que causa Sinteria Essas coisas assim, mata Eu já li no jornal Uma pessoa que parece saber muito Criticando, dizendo que não é o cólera É a cólera A cólera é a ira Mas por outro lado Há órgãos do governo falando o cólera Então, seja o cólera ou a cólera Lava as mãos antes de comer Tem que ser fariseu, fariseu Roupa limpa Água fervida Os cuidados com os bebês É bom que as mães Dêem uma olhadinha ali Você é muito cuidadosa, muito ansiada Mas tem alguns detalhes que Tem uns remédios caseiros Pode ser feitos em casa, eles ensinam Então, devagar assim Não acumulando muito Você dá uma lida ali, devagar Parece que tem gente até copiando Escrevendo no papel Tem uns certos remédios caseiros para isso Agora eu vou continuar pedindo aqui o púlpito Para quando chamar o irmão Falar o sobrenome Outro dia o irmão Fiali chamou o irmão Sidney E aí Depois eu falei com o irmão Sidney O diácono Você não foi? Eu disse, não sei qual era o Sidney Ah, ele é Sidney Então um é Sidney e o outro é Sidney Mas vamos botar o sobrenome É bom Porque A gente fica conhecendo também Eu não fiquei sabendo O sobrenome do irmão Edson Até hoje É dos Santos Então é dos Santos, não é? Tá bom Dos Santos Isso é bom Você dá o seu nome completo É bom Eu acho isso importante Não fique com raiva Vamos ficar de pé para a leitura da Bíblia Os irmãos lá de São Gabriel Já receberam a saudação da igreja O nosso boa noite E Deus abençoe vocês Aos Hebreus capítulo 4 Versos 12 e 13 Aos Hebreus 4 Versos 12 e 13 Porque a palavra de Deus é viva e eficaz E mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes E penetra até a divisão da alma e do espírito E dá juntas e medulas E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração E não há criatura alguma encoberta diante dele Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar Amém? Senhor Deus Nós fechamos nossos olhos Com nossas cabeças inclinadas Para o pó de onde viemos Como homens, como carne Mas nossos espíritos ficam levantados para os céus De onde viemos Como espíritos, como espirituais Como filhos do Senhor Pedindo perdão dos nossos pecados Crendo no batismo com o Espírito Santo Crendo na verdadeira regeneração Crendo no novo nascimento Crendo em tudo que é verdadeiro Tudo que é honesto Tudo que é puro Tudo que é sincero Crendo na cura divina Crendo em toda a verdade Em nenhuma mentira Por isso não cremos em nós mesmos Cremos somente no Senhor Em nome de Jesus Cristo Também não cremos em doenças Em espíritos malignos Atormentadores E por isso nós nos expulsamos em nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia Amém 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 Podem sentar Eu escrevi aqui uma coisa Que poderia ser Como que um tema Poderia soar como um grande tema Uma espada resolve a causa A espada A espada é a arma do valente É uma arma fria É uma arma fria Não é? A arma do corajoso Aquilo que luta cara a cara Ela não é arma própria Para traição A arma da traição é o punhal Para punhalar pelas costas Mas a arma A espada é uma arma A espada é uma arma da coragem Da luta Cara a cara E Ela tem um lugar muito importante Na Bíblia Sagrada Se vocês notam A espada é muito citada na Bíblia Ela Traspassa Ela corta Ela Não somente Fura, não é? Ela corta também Ela divide, separa E ela pode ser estudada Bíblicamente Pelos dois lados A espada Para o mal A espada Do destruidor A espada da morte A espada do inimigo E a espada de Deus A espada com a qual Ou se sente Se sente protegido Amparado Velado Guarnecido Então Ela Deveria ser levada Na bainha Como Em 1 Samuel 17 Nós vamos fazer algumas citações aqui Não importa que Soe até como um estudo bíblico Mas Em 1 Samuel Capítulo 17 Verso 51 Nós encontramos Alguma coisa sobre a espada Vejam Vejam Pelo que correu Davi E pôs-se em pé Sobre o filisteu E tomou a sua espada E tirou a da bainha E o matou E lhe cortou Com ela A cabeça Vendo então Os filisteus Quem O seu campeão Era morto Fugiram É Nesse caso A própria espada De Golias Resolveu a causa Porque você conhece a história Davi não carregava Uma grande espada Ele levou uma funda Com 5 pedrinhas Que apoiou no riacho E não era bem um estilingue Não A funda Não sei Todo mundo Não são todos que conhecem Ela exige mais Mais arte Não é? Do que o estilingue mesmo E gira Gira E joga Aquilo vai com Força E pegou Bem na testa Do gigante Do filisteu Do Golias Que por sua vez Tinha a cabeça Protegida Com um capacete Brunze Mas ali Tinha uma entrada De ar Um buraco Assim bem na testa E a pontaria Foi tão perfeita Que a pedrinha Entrou bem no buraco Do capacete Pão E ele Caiu de costas Deve ter sido bonito Não é? Eles imaginam isso E dramatizam E filmam E fazem os filmes Não é? As criançadas gostam Todo mundo gosta E o gigantão Virando os olhos E caem por terra Mas não foi só isso Ele não estava morto É claro Desmaiou Aí o pequeno Davi Pulou em cima dele Arrancou A sua espada A sua própria espada E o matou E o matou Naturalmente O traspassou E logo cortou O seu pescoço Separou Já está A causa Foi resolvida A espada A espada Resolveu O problema A solução Estava com O próprio inimigo A sua própria espada Basta você Confiar Nós estamos Notando O seguinte Que o mundo Religioso Está agora Imergido Na confusão Pentecostal Ou seja A confusão Carismática Eles não querem Falar Pentecostal A igreja católica Romana Pentecostal Então eles falam Carismática A carismática São aquelas Aquelas que Crêem nos dons É o uso dos dons A prática dos dons Espirituais Então não tem mais Novidade alguma Eles estão Dizendo assim Nós também Oramos pelos Enfermos Eles estão Dizendo para Essas Essas pessoas Que ofertam Orações Sai oferecendo Oração de graça Pelos doentes Nos hospitais Mesmo em casa E tudo Eles estão Dizendo O irmão Até viu Escrito Numa cartolina Numa sala De um católico Carismático Nós também Oramos Nós não Precisamos Nós estamos Orando por vocês Isso quer dizer Falar línguas Estranhas Não é novidade Para eles Mas Eles chamaram De podes De cabritos Põem apelidos Mais baixos Possíveis Na era pentecostal Em 1910 Quando isso entrou Lá no Belém Do Pará Começou por aí E essa igreja Com os denominacionais Perseguiram demais Os pentecostais Por causa dos dons Criticavam E zombavam As coisas Mais ridículas E baixas Quanto os pentecostais Hoje eles Estão comendo Isto É como a hiena E como o resto Que o leão deixa Então não tem Nenhuma Novidade Ah, você Cura os enfermos Nós também curamos Os chames E jambres Disseram para Moisés É grande vantagem Você fazer isso Nós também fazemos Estamos vivendo Justamente Nesta era Então não é novidade Curar os enfermos Não é novidade Falar línguas Profetizar Nada disso mais É novidade Não é propriedade Dos pentecostais Todo mundo Pode profetizar Pode orar Pelos enfermos Pode curar E cura Na verdade cura E a pessoa Vai ali E faz um voto Para o divino Para o eterno Deus na sua misericórdia Cura E ele então Passa a crer Marne E o divino Não é certo E assim por diante O joio E o trigo Recebem a mesma chuva O mesmo sol E ambos Sacodem suas folhas E Ficam Viçosos E sofrem Seus avivamentos E coisa assim Agora lá no fim É que vai haver uma diferença muito grande Bem grande A espada ao ser desembaiada Ela declarava guerra Era um sinal de guerra Nós podemos ver isto aqui em Ezequiel Capítulo Ezequiel Capítulo 21 No livro do profeta Ezequiel Pois bem Dizendo assim que Todos podem fazer as mesmas coisas Os eleitos estariam na frente Com alguma coisa de real Verdadeiro Para o dia E hoje de manhã nós falamos Nisso naquela oração Na fé Que não exige Imposição de mãos Que não exige O concurso Da pessoa humana Do homem Que porta um dom Mas é o próprio Senhor Jesus Agindo através De sua palavra Usando a sua palavra O seu espírito Exercendo a sua Unipresença Mostrando que ele pode estar Em quaisquer lugares Ao mesmo tempo É certo que Certo Doente Dependendo do seu estado Ele tem que ficar recuído No CTI Na UTI Uma casa Uma sala de Recuperação Um lugar especial Que não pode ter gente Que não pode ter gente Mesmo Para lá Para cá Visitando Toda hora Toda hora E aquele afeto familiar Afeto de amigos Para dizer que ama Então tem que estar ali Na camiseira Não é assim Espera aí Vale um pouquinho Vamos quebrar isso Às vezes Quando podia estar juntos Mesmo Não estava Espera um pouquinho Jesus não está sujeito Às portas De UTI Jesus Cristo Não está sujeito À paredes À distâncias Nesta hora Neste exato momento Ele pode curar Uma pessoa Que está muito distante Daqui E você intercede Por ela E agora Em espírito Diz Senhor Eu me lembro dela Neste instante Já pode ser curada Lá na direção Internacional Deixa Jesus Usar a sua onipresença Ele é onipresente Ele pode estar Em todas as partes Ao mesmo tempo Não limite a Cristo Há uma direção humana Ao homem Ao pastor Há um dom Que está num homem Numa pessoa Ele pode Perfeitamente Atuar Através do seu pensamento Um pensamento Que você tem A respeito de alguém Neste instante Pode ser a maior oração Lá nos céus Um pensamento Apenas É preciso que a igreja Libere E tenha confiança Na sua arma principal Que é a espada do rei Que é a palavra falada Aleluia Mas vamos ver aqui Ezequiel Quando ela declarava A guerra É Ezequiel 21 3 21 3 E diz A terra É de Israel Assim Diz o Senhor Eis que sou Contra ti E tirarei A minha espada Da bainha E exterminarei Do meio de ti O justo E o ímpio Olha Que expressão Declarando guerra Eis que sou Contra ti E tirarei A minha espada Da bainha E exterminarei Eu pergunto Qual o demônio É certo Que Jesus Cristo Não está brigando Com o demônio Ele não está De ficar com a mão Nas cinturas E E xingando o demônio O demônio xingando ele de lá E jogando pedra Um no outro E medindo forças Com o demônio Jesus não mede Forças com o demônio Muito menos Os seus filhos Então Nós temos encontrado Muitas pessoas Cansadas Esgotadas Estressadas Porque elas vivem Lutando com os demônios Respondendo os demônios Dando satisfação Para os demônios Se protegendo Contra os demônios Com medo Dos demônios Ora sim Se um ímpio Pode andar de peito Erdido Fumando Bebendo Pintando sete E externar Até felicidade Gozo Alegria Por que um cristão Por que um cristão Não pode Tendo um Deus Tão grande Um Deus Um Deus que Um Deus que Desembaia Desembaia Declarou guerra Desembaio Sua espada E não está lutando E não está lutando Porque ele já Venceu Venceu Por quem? Venceu Por nós Venceu Por você Venceu Pela senhora Pelo senhor Ele não teria Que vir aqui E fazer Dessa terra Um palco De De luta De guerra E vencer O diabo A Lúcifer Por si mesmo Não Ele venceu Por nós Você veja Que Jesus Cristo Nasceu Cresceu Sofreu Morreu Ressuscitou Portanto Venceu O diabo A ponto de Paulo exclamar Onde está O morto O teu aguinhão Onde está O Pecado A sua vitória Onde está Um grito Até Irônico De vitória Porque nós Também Nascemos Nós Crescemos Nós Sofremos Nós Morremos Mas aí Está a vitória Nós Ressuscitaremos Por que Ele Ressuscitou E essa Espada Essa palavra Resolve Esta Causa Não Apenas A causa De uma Infecção Não Apenas A causa De uma Dor Mas A causa Da própria Morte A espada Consome Devora Veja Que arma Terrível Vamos Vamos ver Segundo Samuel Capítulo 18 Segundo Samuel Capítulo 18 Verso 8 Parece que Fica mais Autêntico A gente Fazer Assim Porque Ali Se Estendeu A batalha Sobre A face De toda Aquela Terra E foram Mais Os Do povo Que Consumiu O bosque Do que Os que A espada Consumiu Naquele Dia A espada De Davi Esteve Sempre Resolvendo O assunto Resolvendo A causa Devorando O inimigo Destruindo O inimigo Agora Eu Você Diz Assim Escuta Aqui Mas Se Eu Tivesse Uma Espada Destas Já Pensou Se Eu Pudesse Ter Aquela Espada De Davi Não Você Pode Pegar O Aço Não Vai Resolver Nada Você Sabe Disso A Espada Material Nós Estamos Falando A Espada Do Espírito A Espada Que É A Palavra Você Está Com A Palavra Você Tem A Espada Do Espírito Que É A Palavra De Deus E Qualquer Causa Que Você Tiver A Espada Resolve A Espada Resolve Bom É Entre Marido E Mulher Pega Espada É Entre Pai Filho Pega Espada É Entre Irmão Irmão Pega Espada É Entre Você E Você Mesmo Com Seus Sentidos Com Suas Paixões Com Seu Afeto Com Sua Memória Com Seu Raciocínio Com Sua Consciência Com Seus Olhos Com Sua Audição O Problema É Com Você Mesmo A Espada Resolve A Espada Resolve É É Tirar Espada E Declarar A Guerra Veja A Espada Se Embriaca Ela Está Cheia De Sangue Você Já Viu Que É É Uma Verdade Isaías 34 5 Eu Gostei Deste Deste Tema Aqui Ela Está Cheia De Sangue Isaías 34 5 6 Vamos Lá Isaías 34 5 6 34 Que eu falei Foi 34 Porque a minha espada se embriagou nos céus Eis que sobre Edom descerá e sobre o povo do meu anátema para exercer juízo a espada do senhor está cheia de sangue está cheia da gordura de sangue de cordeiros de bodes da gordura dos rinhos de carneiros porque o senhor tem sacrifício em bosra e grande matança na terra de Edom mas a espada do senhor está cheia de sangue essa palavra não te leva a ter uma fé supersticiosa no sangue de Jesus Cristo como muitos tem fé num patoade pendurado no pescoço no sábado 91 pregado atrás da porta debaixo do travesseiro então muitos formulam um pensamento uma superstição protetora com o sangue de Jesus Cristo não é assim o sangue de Jesus Cristo revelado pela palavra se a palavra está embriagada de sangue essa palavra te leva ao maior poder ao único poder não existe igreja na terra nem romana nem grega nem americana nem brasileira nenhuma igreja que possa resolver o problema do pecado mas essa espada resolve o problema do pecado através do sangue eu sangue de Jesus Cristo seu filho nos purifica de todo pecado e ainda que seus pecados sejam como escarladas sejam como carmezim tornassem mais brancos mais altos do que a neve eu sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo pecado não é a igreja fulana de tal não é a igreja mais velha não é a igreja mais antiga não é a igreja mais rica não é o credo não é o padre não é o papa não é o pastor não é o ouro não é a prata mas o sangue de Jesus Cristo seu filho nos lava e purifica de todo pecado se Maria Madalena pode se salvar com isto se o ladrão crucificado pode se salvar com isto porque você não pode se salvar com esta mesma espada com esta mesma arma aliás é a única arma que existe ela guarda o caminho da árvore da vida Gênesis 3 verso 24 3 verso 24 e havendo lançado fora o homem pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida essa espada guarda a sua salvação a única maneira pela qual o crente preserva sustenta guarda a sua salvação é pela palavra é muito simples porque cada assunto de sua vida em cada instante de sua vida você tem uma escritura para aquele momento quando a sedução te rodeia você lembra de uma coisa se eu atender a iniquidade no meu coração o Senhor não me ouvirá é a palavra e assim você vai tendo lembranças por isso a única maneira de se preservar se guardar porque você tem se tornado nesta árvore da vida esta árvore da vida é Cristo é Jesus e se será possível que só pode encontrar Jesus nessa terra é nos pombos nas vacas nos bois nos cavalos nas árvores nas flores nos jardins não é nos rios nas rochas nas montanhas na natureza e não se pode encontrar Jesus Cristo numa mulher não se pode encontrar Jesus Cristo num homem que foi criado a sua imagem a sua semelhança e que como igreja tem se tornado em seu corpo vivo corpo vivente aqui na terra há uma espada inflamada guardando esta igreja há um anjo com a espada inflamada guardando a cada um de vocês isto não é uma sugestão religiosa isso não é uma superstição positiva não se não for essa espada eu já teria sido consumido há muitos anos se não for esta guarda nós já teríamos sido consumidos há muito tempo e mesmo Samuel disse isto é a tua compaixão é a tua misericórdia que é a causa de não termos sido consumidos e pode estar errado como está pode ser fraco como for mas sendo o povo de Deus Deus sempre entra em ação por ele quando ele clama por ele quando Israel clamava Deus desempaiava a espada Deus bom Pai glorioso Pai bondoso oh Paisinho quem não gosta desse Pai Jesus fala o nome dele agora para você ver Jesus Cristo aleluia a arma tudo que ele tinha ele deu para que que você quer as coisas você entesora para os filhos para que que eu quero isso meu filho é para você cuida disto para que que eu quero a Bíblia da terra é para Gabriel é para os anjos não é para você minha filha é para você meu filho guarda ela é sua toda Jesus não precisa de Bíblia não precisa deste livro Deus não precisa os anjos não necessitam um dia ela será fechada aqui quando a fumaça for dissipada e esta Bíblia for fechada essa palavra resolve cada causa que você tem se você for examinar você encontra a espada para cada causa é ela 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 da alteza veja só Deuteronômio 33 ela da alteza senhor ela da alteza é Deuteronômio 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 fala-se direito 33 29 29 bem-aventurado tu Israel quem é como tu um povo salvo pelo senhor o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza pelo que os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre as suas alturas aí William Brana chega e diz o maior inimigo que eu conheço chama-se William Mariam Brana e ele pôs esse William Mariam Brana debaixo dessa espada sujeitou esse maior inimigo através dessa espada através da palavra agora essa palavra ela não é para ser tomada pela razão era para ser usada pela fé aqui você conhece quando Pedro ele Jesus Cristo foi apanhado no jardim na hora de sua entrega mesmo e Pedro sacou da espada chegou a cortar a orelha dos soldados Jesus pegou a orelha colocou no lugar não ficou nem cicatrizes não tem que fazer plástica nem nada colocou no lugar na hora ficou perfeitinho caiu a orelha do soldadão caiu lá no chão Jesus foi lá pegou botou no lugar só fez assim isso isso é que é médico isso é que é médico ei doutor aleluia 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 isso é que é doutor doutor Jesus Cristo nada do que foi feito foi feito sem ele ele foi lá pegou a orelha do soldadão romano e botou lá no lugar acho que o soldado até desistiu deve ter doído para o chuchu um puxão de orelha dói mas ficou engraçado eu vi um cachorro hoje sem orelha cortaram a orelha mas fica engraçado né deve ter ficado engraçado sem orelha espera um pouquinho foi lá pegou colocou o sangue desapareceu na hora até o sangue estava na roupa desapareceu quem sabe o soldado até falou assim ó eu não vou prender esse homem não eu não vou pôr a mão meu ninguém sabe né aí Jesus disse a Pedro guarda guarda essa espada porque você fere com ela depois você vai ser ferido também e você quer usar a Bíblia a palavra só para cortar a orelha dos outros só para corrigir a vida dos outros mas a sua você não usa aí está errado só quer usar a palavra para os outros é porque a Bíblia diz isso porque a Bíblia diz aquilo porque a Bíblia diz para o outro para você nunca diz nada então para com isso guarda a espada é melhor põe a nabainha é melhor do que você está citando a Bíblia para os outros muito melhor agora aqui nós temos tido ao longo do tempo um grande problema uma grande causa que tem causado sentimentos profundos sentimentos quando a gente prega isso é sobre os filhos ilegítimos é uma causa tremenda isso fere sentimentos e coisa eu tenho aqui um jornal em espanhol ele é imprimido lá em Tucson Arizona pelos crentes internacionais uma publicação dedicada ao ministério mundial do irmão Brenner o jornalzinho tem muita coisa boa nele e aqui tem o retrato quer dizer a foto retrato está transcrito aqui não sei como fala isso esse escrito aqui pela própria mão do irmão Brenner pela letra dele sobre esse caso da ilegitimidade foi a irmã Dalton que tinha em 12 de novembro de 1960 é meio confuso para ler mas a gente lê assim sentados aqui só com o irmão Brenner Ed e Gene eu e nós e nós havemos escutado a ele explicar sobre filho bastardo no antigo testamento era um tipo um tipo nosso debaixo da graça pelo que entendo aqui ele irmão Brenner disse que todos somos bastardos ilegítimos todos nós e que somos trazidos a Deus por Cristo devemos ser regenerados pela verdade e pelo novo nascimento e o nosso novo nascimento em Cristo troca tudo isso troca de ilegítimos filhos e filhas para legítimos filhos de Deus em Adão éramos de nascimento híbrido em Cristo somos de nascimento verdadeiro irmão Brenner pôs a sua firma sobre esta declaração ele disse não tema irmã Dalton o novo nascimento corrige tudo o novo nascimento corrige tudo então é uma causa que fere sentimentos por causa da ordem social e que muitas pessoas são julgadas e naturalmente essa irmã sofria muito provavelmente não tinha nascido de um casamento legítimo e quando o próprio irmão Brenner disse que não crê que Deus traria uma semente eleita através de um ato espúrio sobre a consciência do pecado bem entendido aqui em casamento e divócio essa espada resolve a causa em casamento divórcio parágrafo 47 em diante ele diz agora conheço sua pergunta Eva disse alcancei do senhor um varão aquilo é exatamente correto você poderia tomar uma mulher mais ordinária da cidade o pior homem se eles tivessem um neném teria que vir do senhor porque Deus tem fixado leis é lei e destas leis como o sol levanta você coloca um cardo num campo bom irá crescer e tem que crescer porque é a lei de Deus quando a semente é plantada ela precisa crescer e nada pode criar vida senão Deus porque aquilo opera debaixo de suas leis e assim quando a semente má foi plantada no ventre de Eva precisava nascer porque é a lei de Deus da reprodução ela tinha um ventre fértil e aquilo não podia fazer nada mais do que trazê-lo e precisava vir de Deus é uma lei de Deus esta é a razão que pessoas dizem que nenenzinhos algumas vezes não são nascidos de pais cristãos são perdidos ora o sangue de Jesus Cristo resgata a criança não importa como nasceu ou como maligna nasceu ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a criancinha não pode arrepender porque não tem nada que se arrepender e aquilo era o pecado do mundo o qual foi retirado pelo sangue de Jesus Cristo os bebês vão para o céu é o pecado original e esta é a razão em que é questionado então a palavra chegou e pôs fim o assunto resolveu a causa há muitas pessoas que dizem que uma criança por ter ser nascido de lá no anto da perdição ela não tem salvação mas ela ela traz apenas o pecado original e esse pecado original foi tirado o pecado do mundo do mundo todo que o sangue de Jesus tirou foi o pecado original ninguém vai responder por pecado do pai por pecado da mãe quer dizer essa espada resolve a causa disso e essa fita vai para muitos lugares há muitos filhos sofrendo seus corações tristes por causa de textos isolados da mensagem mas isso aqui tira resolve a causa não importa se nasceu de um casamento santo que foi no altar que casou na lei tudo não importa se nasceu cresceu então vai ter que ter a experiência da salvação vai ter que arrepender-se vai ter que se converter porque todos os gentios vieram de cão cão gerou os gentios sob maldição é cão sem jafé gentios judeus e samaritanos todos vieram de lá todos os gentios então o novo nascimento em Cristo Jesus resolve a causa está aí a espada resolve a causa em 1º reis capítulo 3 1º reis capítulo 3 verso 24 vamos ver aqui salomão salomão sabia como usar essa espada então duas mulheres prostitutas foram o rei e se puseram perante ele as prostitutas perante o rei e uma das mulheres disse ah senhor meu eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa eu comecei no verso 16 estou no 17 18 e sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto também esta mulher teve um filho estávamos juntas é estranho nenhum estava conosco na casa senão nós ambas naquela casa e de noite morreu o filho desta mulher porquanto se deitara sobre ele e levantou-se a meia noite e me tirou o meu filho a meu filho do meu lado dormindo a tua serva e o deitou no seu seio e a seu filho morto deitou no meu seio e levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho eis que estava morto mas atentando pela manhã para ele eis que não era o filho que eu havia tido então disse a outra mulher não mas o vivo é meu filho e teu filho é morto porém esta disse não por certo o morto é teu filho e meu filho o vivo assim falaram perante o rei então disse o rei esta diz este que vive é meu filho e teu filho o morto e esta outra disse não por certo o morto é teu e meu filho o vivo disse mais o rei trazem-me uma espada e trouxeram uma espada diante do rei e disse o rei divide em duas partes o menino vivo e dai metade a uma e metade a outra mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei porque as suas entranhas se lhe interneceram por seu filho e disse ah senhor meu dai o menino vivo e por modo nenhum mateis porém a outra dizia nem teu nem meu seja divide-o antes então respondeu o rei e disse dai a esta o menino vivo e de maneira nenhuma o mateis porque esta é sua mãe ah a espada resolveu a causa ela foi direta no coração da mãe legítima essa espada resolve a causa você pode estar no maior problema do mundo como aquela mãe estava e vendo a possibilidade de seu próprio filho ser rachado no meio por causa da estutícia estupidez de uma que não era mãe mas a espada resolveu a causa favoravelmente simplesmente tenha fé em Deus tenha fé nela tenha fé nem sua palavra não há como receber bênçãos de Deus a não ser crendo na palavra e agora com os olhos fechados eu quero que você tendo tendo os maiores problemas possíveis os piores sentimentos de culpa creia nisto creia nisto agora simplesmente crendo verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputamos por aflito ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e morrido pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados quem diz isto é a palavra é a espada que resolve a causa resolveu uma vez por todas ele foi ferido pelas nossas transgressões moído pelas nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz que temos agora estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados se você quiser você pode dizer senhor eu creio que as minhas transgressões recaíram sobre o senhor e que o senhor foi moído pelas minhas iniquidades que se eu posso ter paz agora é por causa disso e eu creio também senhor que pelas pisaduras de jesus eu fui sarado eu fui sarado eu fui sarado eu fui sarado já fui sarado há dois mil anos atrás já vinha o mundo sarado curado pelo poder de jesus cristo pelo poder de sua palavra pelo poder de sua espada pelo poder do seu espírito em nome de jesus cristo amém senhor amém deus amém 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 amém